E o Ministro da Agricultura e Ambiente participou no 5º Fórum Global para a Agricultura e Alimentação que decorreu em Berlim, na Alemanha. As novas tecnologias, quer de plantio, quer de informação, têm dado aos agricultores muitas ferramentas para melhorar a produção e fazendo com que as empresas de tecnologias criem novos produtos tecnológicos para o setor agrícola. Uma das questões tratadas neste 5º Fórum Global para a Agricultura e Alimentação foi justamente conhecer alguns produtos e apresentar soluções tecnológicas para o agronegócio, um mercado que, segundo Gilberto Silva, tem um grande potencial económico. O setor da agricultura é um setor ávido de se desenvolver com o digital hoje. Desde a utilização de dados globais, de dados também provenientes da teledetecção, mas também a utilização alargada das novas tecnologias de informação e comunicação no setor da agricultura, atraindo jovens, naturalmente para o setor agrário. Este é um problema de vários países do mundo que precisam de muito mais jovens para fazer agricultura. Vai trazer enormes vantagens no domínio do aumento da produtividade, no domínio da melhoria da assistência técnica e do acompanhamento de todo o setor produtivo, no domínio da estruturação e apoio ao mercado para os produtos agrícolas, na partilha de conhecimentos. Isto é fundamental, por exemplo, para a melhoria da extensão rural. E nós tivemos uma comunicação de grande valia da senhora Angela Merkel, que mostrou claramente a necessidade que a própria Alemanha precisa disto, mas a abertura da Alemanha em apoiar os países do mundo para que nós possamos ir longe, inclusive na democratização, diria eu, da utilização destas tecnologias. Ou seja, que os países também pequenos e em desenvolvimento possam usufruir desta grande valia.